Fala, meus amigos e amigas! Tudo maravilhoso com vocês! Espero que sim, como sempre! Chegou a hora de contar a história do jogo Diablo 2 Resurrected, meus amigos! Olha só! Finalmente, hein? Os quatro primeiros capítulos desta série maravilhosa contaram ali todo o contexto, como tudo aconteceu e tudo mais. O quinto capítulo, a história do Diablo 1 e agora a história do Diablo 2, neste capítulo maravilhoso e um pouco longo, porém muito interessante, que é com a história do Diablo 2. O Diablo 2, eu vou falar de Lord of Destruction, Resurrected, no caso, que é basicamente o Lord of Destruction, remasterizado. E vamos nessa! Simbora, então, para o capítulo 6, que leva o nome de O Retorno dos Prime Evils. Olha só, hein? Os Prime Evils vão retornar nesse episódio aí. Beleza, minha gente! Então, no episódio anterior, a gente contou a história do jogo Diablo 1. A gente viu como o Lazarus, que tinha sido inicialmente corrompido ali pelo Mephisto, arquitetou tudo para ajudar o Diablo no plano dele, né? Vimos também como o Leoric, trágico personagem, desceu ladeira abaixo até chegar a executar a própria esposa, decapitou a própria esposa, viu o corpo do seu filho mais novo sendo tomado por ninguém menos do que Diablo, e ele já estava sendo corrompido pelo demônio e enlouqueceu depois deste último fato que eu citei, né? Enfim, aí vimos também que seu filho mais velho, o Aiden, no finalzinho do episódio anterior, a gente viu que o filho mais velho do Leoric, o Aiden, é justamente o guerreiro que batalhou contra o Diablo, junto ali com a Morena, que era uma rogue, e o Jezreth, que era um sorcerer, um feiticeiro, né? O Aiden, ele foi um desses três heróis que derrotaram o Diablo, que estava atormentando ali a região de Kanduras, mas ele especificamente foi quem deu o golpe final na história, o Aiden, né? Não foi a Morena nem o Jezreth, foi o Aiden que deu o golpe final, historicamente, claro. E ao derrotar o Diablo, o Aiden, o que ele faz? Ele arranca o fragmento da Soul Stone da cabeça do Diablo, tem um fragmento lá, e isso acaba revelando o corpo do seu irmão menor, o Albrecht, que era uma criança, né? Contudo, o Aiden, ele acredita que o irmão não conseguiu conter o Diablo, porque ele era uma criança. E o que ele faz? Olha o que o Aiden faz, em vez de, mano, sacar a espadada ali no fragmento de World Stone, não! Ele pega o fragmento de World Stone e enfia na própria cabeça. Olha o que o Aiden faz, mano, porque ele acredita que ele conseguiria conter o mal do Diablo tranquilamente, uma vez que ele era um poderoso guerreiro, tá ligado? Que, inclusive, derrotou o Diablo uma vez. Mal sabia ele que ele acabaria por se tornar o próprio Diablo lá na frente, né? Bom, é aqui que começa a história do Diablo II. O Diablo, ali, no fragmento de World Stone, aprisionado ali, ele começa a corromper o Aiden. E ele passa a ser conhecido, na história do Diablo II, como Dark Wanderer, né? Eles nem falam o nome do Aiden nesse momento, no jogo. Ele é conhecido como Dark Wanderer, o andarilho sombrio. E ele começa a manifestar algumas inconsistências, começa a dar aquela enlouquecida básica com o negócio ali na testa dele e tal. E isso vai gradualmente crescendo, né, ao longo da história. E no começo do jogo, a gente vê o Dark Wanderer invocar uns demônios e colocar fogo em uma cidade, né? Deixando apenas uma pessoa viva, que é o Marius, que é um pobre Marius. Que a história do Diablo II, ela é contada pela perspectiva do Marius, né? Não do Lord of Destruction, que o Marius acaba nem aparecendo, eu acho, lá no final. Mas no Diablo II, é o Marius que conta meio que a visão dele, né? E ele passa a seguir o Dark Wanderer, contando o jogo ali da sua perspectiva, né? Bom, o Mephisto já estava de volta, já estava ali com o seu corpo, sua forma primordial ali, já tranquila. E o Diablo volta ao jogo, mas ele ainda não assumiu a sua forma completa. Tudo bem que ele está ali no corpo do Aiden, né? Só que ele ainda não manifestou, o Aiden não se soltou, digamos assim, completamente, para ele manifestar o Diablo tomar posse do corpo dele por completo e exibir ali sua forma mais poderosa, né? Então, Mephisto e o Diablo, de volta ao jogo. No Inferno, o que acontece? Lembra dos Lesser Evils, que tramaram ali e exilaram os Prime Evils para o Santuário? Então, Andariel e Duriel já tinham sido meio contra ali no começo, mas viram que não ia ter jeito. Eles acabaram assumindo ali o lado dos Lesser Evils e exilaram os Prime Evils para o Santuário. Só que agora, com a volta do Mephisto e do Diablo, Andariel e o Duriel, eles sentem que os Prime Evils vão voltar e que eles vão tomar o Inferno de volta. E aí, o que eles fazem? Eles não perdem tempo, eles já se contactam ali com os Prime Evils e falam Gente, estamos de volta no jogo. Estamos com vocês, vocês são os Prime Evils e estamos juntos. Então, eles fazem isso e decidem ali ajudar os Prime Evils com os seus planos, né? Para eventualmente se redimirem do que eles fizeram no passado. Então, Andariel e Duriel passam a atuar no Santuário. Eles vão para o Santuário, passam a atuar lá, protegendo o corpo, ainda não concluído, do Diablo e todos os planos ali arquitetados pelo Diablo e pelo Mephisto, né? A Andariel, ela acaba ficando ali em Canduras, que era justamente onde o Diablo estava inicialmente e a tarefa dela é atacar a Fortaleza Rogue, que consiste ali, só para a gente ter uma ideia de mapa, nas áreas que a gente conhece como Barracks, Jail, Level 1, 2, 3, Inner Cluster e Cathedral, né? Que é onde fica, no final da Catedral, 1, 2, 3, 4, é onde você chega para matar Andariel, né? Então, Andariel vai e ela dizima essa Fortaleza Rogue com tudo isso daí, bota os demônios tudo lá para, enfim, para atuar lá e proteger agora que essa Fortaleza vai virar dos demônios, basicamente. E as Rogues, elas não têm escolha, gente. Ou elas são mortas, ou elas são convertidas, ou elas fogem. Não tem jeito. A treta está rolando ali na Fortaleza Rogue, né? E as que fogem, elas criam um acampamento, né? Algumas das que fogem, na realidade, elas criam um acampamento, que é o Rogue Encampment, que é justamente a cidade onde todos os personagens começam ali no Ato 1, né? Quando você cria um personagem no Diado 2, você começa no Rogue Encampment, que é a cidade do Ato 1. E uma das Rogues convertidas pela Andariel é justamente quem? A Morena, que é uma das heroínas do Diado 1. A heroína do Diado 1, no caso, a Rogue lá que ajudou a matar o Diado, ela é convertida pela Andariel, e ela acaba por se tornar quem, meus amigos? A Bloodraven. Sim, a Bloodraven que a gente enfrenta ali no Burial Grounds, logo no comecinho, ali na saídinha da Cold Plains ali. Bloodraven era, na verdade, a Rogue do Diado 1. O Diado, ele segue... daqui a pouco eu falo do Duriel, né? O Diado, ele segue para o leste, no sentido Lut Golem, para fazer o quê? Procurando libertar o irmão dele, o Baal, da prisão nas tumbas, né? No Ato 2, o Diablo, ele recebe a ajuda de alguns personagens que a gente vai reconhecer no caso. Sumoner, Radamante e Duriel. Radamante era um mago da origem, da ordem dos Oradrim, responsável por guardar o Oradric Scroll, que era um scroll lá, um texto, né? Que contava como abrir a tumba onde estaria Taurasha e Baal unidos num corpo só, com os artefatos dos Oradrim, né? O Cubo, o Steffi e o Amuleto. Só que o Radamante, ele morre em um determinado momento e é mumificado, mas depois ele é revivido, passando ali para o lado obscuro, né? Para o lado do mal. O Sumoner, que a gente conhece também, batalha contra ele, principalmente no Hel, ali para achar as chaves, né? O Sumoner, ele é ninguém menos do que Jezreth, o mago sorcerer, herói do Diablo 1, que ele se auto-exila no Arcane Sanctuary, mas lá no Arcane Sanctuary, era uma região ancestral ali dos magos, que acaba tendo uma série de demônios. Demônios eram aprisionados ali nesse Arcane Sanctuary. E o Jezreth vai para lá e acaba se corrompendo quando ele se depara pelo selo que guarda a tumba do Taurasha, né? Ali do mago Taurasha, com o Baal, ele se depara ali no finalzinho do Arcane Sanctuary, que tem aqueles selos, e ele acaba sabendo qual é a tumba certa, e isso acaba corroendo a mente dele, cheio de demônios ali em volta, não sei o que e tal, e ele acaba se corrompendo. Duriel vai entrar daqui a pouco. O Diablo, então, ele consegue acessar, com a ajuda deles, né? A tumba correta e vai direto para o salão, como se ele soubesse o caminho. E ao chegar lá, onde estaria o Baal, ainda aprisionado dentro do corpo do Taurasha, o Diablo chega lá. O Arcanjo Tirrael deve ter algum sistema de alarme ali na caverna, porque quando o Diablo chega lá, ainda em Dark Wanderer, né? O Dark Wanderer que chega lá, o Aiden ainda com o Diablo na mente ali, ele chega lá e o Tirrael entra em cena, e eles começam a batalhar, né? O Dark Wanderer com o Tirrael. Batalha corre solta ali. E o Baal começa a chamar a atenção de quem? Do Marius. Porque o Marius, lembra que o Marius estava seguindo o Dark Wanderer? Então o Marius estava lá só olhando a treta entre o Tirrael e o Dark Wanderer. E aí o Baal começa a corromper ele, pra mim retirar a pedra do peito do corpo ali do Taurasha, né? Ele faz como se ele fosse o próprio Taurasha que estivesse fazendo isso. E ele acaba por corromper mesmo, ele acaba por convencer o Marius a fazer isso. E quando o Tirrael percebe que isso está acontecendo, já é tarde demais. O Marius já sacou fora a pedra, a Soul Stone do Baal ali do corpo do Taurasha. Antes da treta acabar ali, no caso, o Tirrael ele pega o Marius e fala Marius, você tem uma tarefa. Segue até o templo de Zacarum, entra pelo Portal do Inferno que eles vão abrir lá e destrua a Soul Stone do Baal, que está na sua mão na Forja do Inferno. Você pode imaginar o que desencadeou aqui hoje. Vá para o Templo da Luz, na cidade oriental de Kurast. Lá você irá encontrar o portão aberto para o inferno. Você precisa ter coragem e atravessar esse portão, Marius. Leve a pedra para a Forja Infernal, onde ela será destruída. Agora vá, leve a pedra e corra! E o Baal começa a ganhar força dentro do corpo do Taurasha e ajuda o Dark Wanderer a derrotar o Tirrael, no caso. E os dois ainda não estão em sua forma mais poderosa, nem o Baal nem o Diablo, mas os dois juntos conseguem derrotar o Tirrael e eles aprisionam o Tirrael, onde o Baal estava aprisionado no corpo do Taurasha. Então o Tirrael fica preso ali. E eles botam quem para guardar a tumba, meus amigos? Duriel! Ninguém menos do que Duriel. Por isso que quando você entra na tumba do Taurasha, o Duriel que está lá, já tipo, mano, tascando-lhe a porrada e ele tem uma fala específica que é Looking for Bale, tá ligado? Tipo, você está procurando pelo Baal, o Baal não está mais aqui, né? Então a gente chegou tarde demais ali, a treta já rolou, já aconteceu tudo isso, já prenderam o Tirrael, Duriel estava lá guardando a tumba, os caras já fugiram e isso rolou, né? Bom, Marius segue os dois ali para a região de Curaste e os heróis vão indo atrás também, os heróis também seguem, só que tempos depois, né? E ao chegar lá, o Marius vê o Baal ainda no corpo do Taurasha, o Mephisto e o Diablo ainda no corpo do Dark Wanderer, ali abrindo o portal para o inferno, né? E nessa abertura, o Dark Wanderer acaba por não se... não segurar mais e simplesmente ele cede e o Diablo toma conta do corpo dele de uma vez, então por isso o Diablo surge nesse momento e entra no inferno, no portal do inferno, para fazer o quê? Lá no inferno, agora que os Prime Evils estão de volta e os dois dos Lesser Evils, Andariel e Duriel, estão com eles no jogo, o Diablo vai para o inferno para garantir que as forças do inferno ainda, pelo menos as forças de todo o inferno, né? Porque obviamente que tem os demônios que são fiéis aos seus líderes, né? Mas o inferno de uma maneira geral ainda estariam com os Prime Evils, né? E reparem que o Diablo, nesse momento, ele está muito mais corpulento, musculoso, né? Por que isso? Por que ele é um Diablo diferente do Diablo 1? E por que ele é um Diablo diferente do Diablo Imortal e do Diablo 3, por exemplo? Porque depende do hospedeiro que ele está ocupando, no caso, né? Então, no Diablo 1, o hospedeiro que o Diablo pegou foi o Albert, que era o filho mais novo, a criança ali de Leoric, né? Então, ele tem um corpo um pouquinho mais fino, mais... menor, no caso. E agora, ele tem um corpo mais musculoso. Por quê? Porque ele é o... Ele assumiu, na sua forma completa, no corpo do Aiden, que era um guerreiro, né? No Diablo 3, por exemplo, eu até cito isso mais lá na frente, na história do Diablo 3, mas você vê que o corpo do Diablo, ele está mais feminino, porque ele toma o corpo da Lia, lá no Diablo 3. Então, por isso que tem essas variações do corpo do Diablo nos jogos, tá? Então, só um adendo. Enfim, quando os heróis chegam ali em Curast, atravessam tudo, pegam as relíquias para destruir ali a entrada do Durance of Hate, ali onde fica o Mephisto, tal, não sei o quê, beleza? Eles chegam lá e o Mephisto, ele está guardando o portal para o inferno, né? E aí os heróis vão, conseguem derrotar o Mephisto, e entrar no portal onde eles vão de encontro ao Diablo, tá? Ah, um parênteses, mais um parênteses importante aqui, gente, que é interessante falar. Por que o Baal não assumiu a sua forma máxima até o momento? Primeiro, porque o Taurash ainda estava segurando ele um pouco, e segundo, porque o Marius estava com a Soul Stone do Baal na mão. Diferente do Diablo, que o Aiden tinha enfiado na testa, o World Stone. E diferente do Mephisto, que também tinha um pedaço da Soul Stone ali com ele, né? Então, por isso que o Baal ainda não assumiu sua verdadeira forma, né? Tá? Parênteses feito, os heróis, então, eles entraram lá no portal do inferno, já tinham derrotado o Mephisto, agora eles derrotam o Diablo, desculpa, que é o Senhor, o Lord of Terror, e eles acabam por destruir ambas as pedras no Hellforge, né? Então, o Diablo 2 termina dessa maneira, tá? E na expansão, no Diablo 2 Lord of Destruction e Diablo 2 Resurrected, no caso, o Marius, que estava desde o início contando a história, como é que ele presenciou ali da visão dele, ele está contando isso para alguém. E quem é essa pessoa que está ali ouvindo a história do Marius? ele acha que era o Tihrael. Ele acha que era o Tihrael, gente. E ele acaba revelando para essa pessoa de que ele não conseguiu entrar no portal do inferno para destruir a pedra do Baal. Ele não fez isso, que foi o que o Tihrael mandou ele fazer quando estava rolando aquela treta lá dentro da tumba do Taurasha, né? E, contudo, ele revelou isso, achando que era o Tihrael, mas, na verdade, essa pessoa que estava ouvindo a história dele era o Baal disfarçado ali, né? Ele estava se passando por Tihrael. E, já era, ele pega a pedra da mão do Marius e, revelando-se o Baal ali para ele e o Marius fica tipo, ó, meu Deus, Baal, não sei o quê, ó. e o Baal, ele acaba por assumir a sua verdadeira forma e aí ele segue para um monte Arreat, ele sobe primeiro, ele vai para a região norte, onde ele, lá na região norte, nordeste, no caso, ele dizima boa parte dos colegiados dos druidas, né? e depois vai para a esquerda ali no mapa e chega em Monte Arreat, que é a terra dos bárbaros, onde estaria localizada a Worldstone Keep, que é o lugar que abriga a Worldstone, né? Que é a pedra do mundo, a qual o plano dos Prime Evils era que algum deles corrompesse a Worldstone, né? Então, quando os heróis, eles encaram todo o ato 5 e chegam até lá, O Baal, até lá o Worldstone Keep, no caso, para derrotar o Baal, o Baal, ele já tinha corrompido a pedra, a Worldstone, e mesmo os heróis tendo derrotado o Baal, é tarde demais para reverter a manobra do Baal, então, o que o T'Hael faz? O T'Hael que já estava livre, né? Porque a gente libertou ele quando ele estava preso lá, ele aparece e destrói a Worldstone lançando a sua poderosa espada, Eldruin, na Worldstone, né? E aí, a Worldstone quebra, a gente tem até um vídeo disso no cinemático aí do Diabo 2, e o que acontece agora, meus amigos? Eu vou contar no próximo capítulo, mas antes, eu quero falar para vocês um pouquinho, um resumo sobre a história dos heróis que derrotam os Prime Evils e os dois dos Lesser Evils no Diablo 2 Resurrected, tá? Bom, de acordo com a história, a Amazona com quem a gente joga no Diablo 2, ela é Cassia, o nome dela é Cassia, ela era uma das lendárias comandantes das Amazonas, e ela recebeu o título de War Matron, Dama de Guerra, alguma coisa assim, Matrona de Guerra, mas acho que Dama de Guerra fica melhor, com o retorno dos Prime Evils, as Amazonas sempre foram uma raça que treinaram batalha para encarar os Prime Evils no passado, né? Então, com o retorno dos Prime Evils, a Cassia se vê numa posição de ter que ajudar a defender o santuário para que o povo do santuário de maneira geral e o seu povo, obviamente, as Amazonas, prosperem, né? Então, ela entra na treta para isso. A Sorceress é chamada de Isendra, ela é conhecida por ser a tutora de Liming, que é uma wizard com quem a gente joga no Diado 3. Então, a wizard do Diado 3 que se chama Liming, ela foi pupila da Isendra, que é a Sorceress do Diado 2. E lá atrás, quando foram formados os grupos de magos ali nas Mage Clan Wars, tinha um grupo específico do qual ela fazia parte, mas ela se desvinculou desses grupos, desses clãs de magos para seguir um caminho meio solo no combate aos demônios. Então, essa é a Isendra, a Sorceress. O Necromancer é, apesar de estar escrito com X, o nome dele se lê como Zul. ele é membro do clã Priests of Ratma, que são sacerdotes de Ratma. Ele tinha intenções mais voltadas para a luz, porque os Necromancers ficam no meio do caminho entre luz e sombra, afinal de contas, eles sumonam os mortos. e o Zul foi mestre de alguns personagens conhecidos, como o Metan, que é um necro NPC que aparece ali no Diablo 3, e também Letis, que é uma Necromancer renegada, que você acaba enfrentando ela no Diablo Imortal. Então, o Zul foi o tutor desses dois personagens, e ele é o cara com quem a gente joga no Diablo 2. Bárbaro, Druida e Paladino, nenhum dos três tem nome específico, são personagens dessas classes, tá? Então, Bárbaro, lá do Monte Arreat, que foi invadido pelo Baal, e é justamente a terra que abriga o Worldstone, então, quando os Prime Evils começaram a surgir, os Bárbaros já começaram a se movimentar, porque, certamente, em algum momento, os Prime Evils iam chegar lá na Worldstone. Então, por isso, um Bárbaro que entrou na batalha junto com os outros heróis, né? Inclusive, o Bárbaro do Diablo 2 é o Bárbaro do Diablo 3, por isso que no Diablo 3 o Bárbaro tá um pouquinho mais velho, é o mesmo Bárbaro, tá? Ele só não tem nome. O Druida, ele também não tem nome, mas ele entra na treta, como eu citei um pouquinho antes ali, porque o Baal, ele sobe pro norte, que é justamente a região dos colegiados dos Druidas, dizima ali uma boa parte dos Druidas. Então, o Druida que entra na treta pra meio que se vingar ali de tudo que o Baal fez nas terras Druida e por isso que ele acaba entrando de certa maneira na expansão do Diablo, né? Já o Paladino, que também não tem nome, o Paladino, ele é da Ordem de Zacarum, que é a Ordem que justamente foi responsável por aprisionar o Mephisto ali na região de Curaste, ele obviamente entra na treta quando ele vê que o Mephisto já corrompeu boa parte da galera ali da sua região, então ele decide entrar na treta pra acabar com isso, tá? Então, Bárbaro, Druida e Paladino são esses daí. E ainda falta um personagem que é a Assassina, a Assassina com quem a gente joga no Diablo 2, meus amigos, sabem quem é? É a Natália, aquela NPC que fica ali no Ato 3 que a gente nunca fala com ela porque ela não faz nada, nenhum quest você precisa falar com ela no caso, é justamente com ela que a gente batalha no Diablo 2, né? É super interessante. A classe das Assassinas ela surge ali durante as Mage Clan Wars, Guerra dos Grupos de Magos, porque elas acabam sendo especialistas em matar magos, as Assassinas. Então, a Assassina ela entra no Diablo 2 com uma forma de olhar a atuação, na verdade, a Natália, a atuação da Isendra pra ver se ela merecia ser morta ou não. Então, olha só o contexto que a Assassina entra na jogada e aí ela vê obviamente os demônios tomando conta do santuário e acaba entrando na treta. Beleza, meus amigos, olha só, muito interessante história do Diablo 2 contada, maravilhoso. Vamos agora pro Diablo 3? Não! Apesar do Diablo Imortal ter saído depois do Diablo 3, a história do Diablo Imortal ela acontece entre Diablo 2 e Diablo 3. Então, no próximo episódio a gente vai falar sobre Diablo Imortal e depois sobre Diablo 3 e depois sobre Diablo 4. Beleza? Vamos nessa, meus amigos e amigas. Um forte abraço pra vocês. Vídeo longo hoje, hein? Falou! Valeu! Fui! Make way for L.O.D. Let's play some L.O.D. Hey, clear the way, he is here at last. Hey, new expansion, new with two brand new class, new quests, new sets, more room in the stash, all right. More fun, items, runs, large charms, bail runs. You're gonna love this guy. L.O.D., final boss, he destructions his Java. It will let you to respect crime for the keys. Defeat the ancients, it's fun. XP you get is a ton. Then it's on to fight L.O.D. in the world's donkey. He's got catapults in bloody portmills. He's got more minions than you can handle. I've found a job rune. I'll drink with you. It's an egg fight, manage, a reethor. D. L.O.D. 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 Lots of loot. I'll be a problem. Rainbow baths, that's true. It has pets, rush you for free. Socket this from that guy. Name your item, but why? With 60 harlequins, rule words galore, and in-effects, evil, you need sets and more. and on here's frozen, and in-thinks supposing, and he is the last of the three. Take wait for ever. E aí